E aí Ah, eu bani a Z achando que eu tava suporte Cara, eu queria ir de Veigar aqui, mas Unida ali, é bem tosco eu pegar Veigar Nossa, eu tenho uma ideia Tenho correntes, mas remo contra elas Cometa É, não, mas é um combo bom, Morgana, com Unida ali Porque eu não tô mid, ninguém vai pegar Cleanse Meu Deus, esse macaco raivoso, que isso Tá cara desse macaco, que horror É Um aliado foi eliminado Quem pegou aqui o deles, o Hukong Acho que é bom pra ser Ju, né É bem bom pro Hukong também Dois deles é um pouquinho mais cedo Toma cuidado Hukong Hukong é a humanidade é cega Você é de novo, não é? A morte é guiado em ti. Não, gente. Que isso? Pra quê? Que deixar o cara forte desse jeito, né? Eu os fundi. De qualquer forma isso foi muito melhor pro Castle, não era pra ele ter pego o Kill nunca. É isso aí. Ops. Oxi. Essa skin do Pyke é roubada. Não dá pra ver as skills direito. É pay to win. Nossa, jogou hein, Carlos. Jogou, jogou. Por essa ninguém esperava. Tá forte a menina. Aguente. Tá forte a menina. Cara, mas esse Rakan é muito tanso. Ele fica indo pra cima. Coisa que não precisa. Vou vender isso aqui. Se eu tivesse voltado um pouquinho antes. Só um pouquinho. Precisa ser muito. Coitado. Vai. 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 Sabe o que mais me deixa frustrado de jogar contra Kratos? Não é nem o fato da ult dele ser global e tudo mais. É chato, mas... O problema é que ele não precisa matar pra ficar na sua frente. Porque se ele ulta e pega assist, ele ganha experiência pela kill mesmo estando longe. E ele acaba ficando na sua frente em experiência, porque ele tá participando de todas as kills do jogo mesmo não estando lá. Esse aspecto é muito chato também. O neco todo é chato, né? Não tem jeito. Nossa, boa. Braba. Fly pra Morgana não é horroroso, né? Porque pro W dela é muito bom, mas é inútil no Q, né? Prova do Hakan. É tão azar. Nesse jogo é muito inútil o pick dele, mas... Nossa. Eu quase tenho certeza que se ela tivesse saído de perto do corpo do Kratos, ela não teria morrido. Mas eu não prestei tanta atenção pra ver. É Zed, a anja que não se vê é a mais mortífera. Ai, descritinho. Ai, meu Deus. Eu quero dar um Qzinho ali no meio, cara. Um Qzinho, não. Um W. Eu vou falar que eu não sou tão hater da passiva da Morgana, vocês vão me achar esquisito. Tadinho. Nossa, que bobo. Sem mana. Ops, viante segurado. Tem muita tenacidade. Ops, viante segurado. Ops, viante segurado. Ops, viante segurado. Olha esse Zed safado Cara ele não tomou dano da minha ult, mereço né Não tem problema Voltei né Cartos justos Nossa, eu achei que o tentáculo fosse bater Agora que o Kong eu acho que conseguiu ultar ali no meio ainda Achei que o Zed fosse tentar me flanquear Mas eu esqueci que o Kong agora passa a parede Cara porque que todo boneco tem que ter 30 dashes Lembrança da palma da minha mão Ai pra ganhar assist pelo menos Nossa, o dano que o Akan tomou coitado Ele tá morto eu acho com essa vida Não, ele não tá morto, agora ele tá Eu sabia que ia dar ruim né, mas são umas patetas Akan e o Sejuani querendo dar GG Mas pode uma coisa dessas A gente não pode fazer Baron por causa da Bonita lá brincando Fabio machucou Ele não vai Nossa, eu não vi que eu tava Eu tomei 1.300 de dano mesmo, é sacanagem Tá, né Pelo menos ele teve que acertar várias coisas Pra dar esse dano, né Pelo menos isso, né Eu errei, eu tive que tomar Muitas skillshots, fui punido por tomar As skillshots Muitas skillshots, fui punido por cima, é sacanagem Legenda Adriana Zanotto